Fala pessoal, tudo bem com vocês? A pedido dos meus inscritos aí Eu vou ensinar essa música hoje Tocando ela toda primeiro Aí depois Que aí a gente vai explicar a música, beleza? Vambora, vambora Pinho que eu achei que você tinha mudado Acreditei naquele seu áudio ensaiado Três da madrugada Isso não é hora Briguei com meu orgulho Atravessei a cidade Enquanto você mata a sua vontade Eu fico alimentando a suposta volta Você não muda Eu te aceito Tô na sua cama Senta no meu peito A gente tem interesses diferentes Você quer uma noite e eu quero pra sempre Você não muda Eu te aceito Tô na sua cama Senta no meu peito A gente tem interesses diferentes Você quer uma noite e eu quero pra sempre Ó É o seguinte Nós vamos começar aqui Ni ré sustenido menor Tá vendo? Você conta um Dois Três Quatro Cinco Seis casas Foi pra fá sustenido maior Que você tá vendo Fá maior Tá aqui, né? O fá sustenido maior É uma casa a mais Dó sustenido maior Dó sustenido maior Sol sustenido maior Vão ser só esses quatro acordes A música inteira Só que a mudança é Que no começo da música Você vai tocar Ré sustenido menor Fá sustenido maior Dó sustenido maior E sol sustenido maior Né? Aí No refrão Nós vamos começar Em dó sustenido maior Sol sustenido maior Depois ré sustenido menor E fá sustenido maior E aí depois Sol sustenido maior Novamente Voltou E voltou Ao mesmo ciclo Dó sustenido maior Sol sustenido maior Ré sustenido menor Fá sustenido maior Sol sustenido maior E aí repete Assim a vida inteira Beleza? Ó Tá vendo? Mesma coisa Toda vida Vamos lá 5, 7, 7, 8 Pior que eu achei Que você tinha amor No mudado Fá sustenido maior Dado Acreditei Naquele seu Altíssimo No ensaiado Dó sustenido maior Dó Três Damado No gada Sol sustenido maior Gada Isso não é hora E voltou Para Ré sustenido menor O ritmo É o seguinte Vai ser Uma para baixo Uma para cima Uma para baixo Uma para cima Agora Baixo 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 Fá sustenido maior É a mesma coisa Uma para baixo Uma para cima Uma para baixo Uma para cima Agora Baixo 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 Uma para baixo Uma para cima Uma para baixo Uma para cima Agora Baixo 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 Sol sustenido maior A mesma coisa Uma para baixo Uma para cima Mais uma para baixo Mais uma para cima Agora Baixo 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 Então vai ser isso aqui Baixo Beleza? Briguei com meu orgulho Ré, S3, Benó Briguei com meu orgulho A travessia Cidade, Fá, Sustenido Maior Cidade, enquanto você mata sua roupa No Tade, Dó, Sustenido Maior Tade, eu vivo ali mesmo No Mentando, Sol, Sustenido Maior Dando a suposta volta Agora no refrão aqui vai ser o ritmo de moda de viola Vão ser duas batidas pra baixo Abafou o som Uma pra baixo seguida de uma pra cima E abafou novamente E mais uma pra cima Aí repete tudo de novo Duas pra baixo Abafou o som Uma pra baixo seguida de uma pra cima Abafou o som novamente Mais uma pra cima Sol, Sustenido Maior A mesma coisa Duas pra baixo Abafou o som Uma pra baixo seguida de uma pra cima Abafou o som E mais uma pra cima Ré, Sustenido, Menor A mesma coisa Duas pra baixo Abafou o som Uma pra baixo seguida de uma pra cima Abafou novamente E mais uma pra cima Fá, Sustenido Maior A mesma coisa Duas pra baixo Abafou o som Uma pra baixo seguida de uma pra cima Abafou o som novamente Mais uma pra cima Sol, Sustenido Maior A mesma coisa Duas pra baixo Abafou o som Mais uma pra baixo seguida de uma pra cima Abafou o som novamente E mais uma pra cima Você não muda Bateu de novo Eu te acerto Mudou pra Sol, Sustenido Maior Tô na sua cama De novo A gente tem interesse diferente Ré, Sustenido, Menor A gente tem interesse De novo Fá, Sustenido, Menor Fá, Sustenido Maior Tô, Sustenido, Menor Pra sempre Dó, Sustenido Maior Pra sempre É só isso Muito obrigado, gente Se você gostou dessa videoaula aí Taca o seu like Dá o seu gostei Você tá vendo ali Bem artesanalzinho Bem humildezinho Mas muito carinho ali Se inscreva no canal Ivan José Olha que lindo Olha que lindo Que obra de arte Pra que dinheiro Quando você tem criatividade Deus abençoe aí